Pessoal, beleza? Cheiro de gasolina aí no Celta. Quem tem Celtinha aí vai abastecer, fica muito tempo andando na reserva, vai abastecer e começa a vazar combustível. Aqui ó, o tanque do Celta. O tanque, aqui está a mangueira principal de abastecimento e a do retorno do ar que vai abastecer, vai sair o ar por aqui. Ela vai aqui. Então trocamos as duas, olha aqui ó. Essa, como é que estava. E essa aqui também foi trocada. Ressecou e já era. Cheiro debaixo do tanque aqui. Aquele cheiro de combustível. Ó, a gasolina, que é o que é um cheiro. E vazamento aqui assim escorrendo do Celta. Essas duas mangueiras, confere essas duas mangueiras. E às vezes também a bomba lá, também trinca na franja, tem vídeo aí no canal. Beleza? Cheiro de gasolina, olha aqui o pedaço. Ó. Cheiro de gasolina Celta. Corsa. Tem que abaixar o tanque um pouquinho. Soltar o tanque aqui ó. Baixar um pouco pra ter acesso. Beleza? Depois vai voltar lá, o tanque vai voltar ao normal. Beleza? Até o próximo vídeo. Falou pessoal, se inscreva no canal e tchau.